O autor é o Helo Costa, a música de José Dutra e arranjos de grupo. São 20 elementos. Portanto, eu agradecia o máximo de excelência na sala, durante as atuações dos bailinhos, agradecia que os meninos não fizessem aquelas brincadeiras dos balões, quando acabasse tudo bem. Durante, não. E aplaudir. Obrigado. 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 Trago estrelas coloridas, trago emoções vividas, dentro em meu coração. Trago a força da verdade, trago a paz e a amizade, que espalho neste salão. Ao fazer-me-se esta graça, mas o carnaval se passa, mas a estrada é percorrida. Mais dias foram passados e sonhos realizados, em cada noite perdida. Mais um ano de trabalho, mais um cabelo grisalho, mais saudade é sentida. Mais uma curva mirada, mais uma folha rasgada, no calendário da vida. Mais uma curva mirada, mais uma folha rasgada, no calendário da vida. Este doutor Federico, com a sua medicina, ideias inteligentes, doutor de graves valores, o pior somos doentes, coitado quem passa as dores. Este doutor Federico, com a sua medicina, ideias inteligentes, coitado quem passa as dores. Este doutor Federico, com a sua medicina, ideias inteligentes, coitado quem passa as dores. Este doutor Federico, com a sua medicina, ideias inteligentes, coitado quem passa as dores. Este doutor Federico, com a sua medicina, ideias inteligentes, coitado quem passa as dores. Esta doutora Juíza é uma bela pessoa e, como patroa, é uma mulher abençoada. Ela gosta de rir, ela gosta de conversar, mas quando chega a hora de pagar, a cara fica lá tal encarada. Ah, aqui estou com a reparação, meu portão. Jorginha, estás aí? Jesus, Nossa Senhora, que isto é a voz do meu anel. Sim, Federico, estou aqui. Oh, Jorginha, minha irmã saudonça. Ah, Frederico, é mesmo que estou aqui. Claro, mulher, olha para mim. Deixa-me se quer ver, rapariga. Ah, mulher, tu estás linda. Tu estás maravilhosa. Olha, até parece que os anos nem sequer passaram por ti. É linda. Claro, mulher. Ah, que igual nada. Este o caravim jamais me arreca. Não, não. Ah, que. Tu sim, tu estás que é uma beleza. Mas, doutora. Pois é, pois é. Olha, tu estás a igual mais careca, mas deve ter sido estudar muito com certeza. Ah, isso é verdade, Jorginha. Foram 20 anos fechados numa faculdade, todos os dias a estudar. Mas, afinal, explica-me isto, mais a miúdo. Oh, mulher, eu sou médico, estás a perceber? Médica, doutor. Até aí já está pronto. Sim, sim, senhor. Então, eu sou doutor por várias especialidades. Eu sou especializado em alergologia, angiologia, citologia, dermologia. Eu faço um pouco de tudo. E ainda trabalho nas áreas de cambiologia, oncologia, ortopedia, ginecologia, hermetologia e radiologia. Bem, Tricarda, Nossa Senhora, este meu irmão é um disparado. Olha, Jorginha, eu tenho que me dar voo para agora, porque eu tenho que me apresentar a um hospital maquinada. Até mais vezes, Jorginha. Este meu irmão é um disparado. E a inteligência ninguém combate. Ele é um homem cheio de capacidades e de especialidades. Olha, ele trouxe alergias, ratologias, mamografias, neurologia e anima o coração quando ele não bate. E ainda trouxe copofonia, merdologia, sexologia, pornografia. Ele trouxe todas as coisas que acabam na palavra ilha. Este meu irmão é um disparado. Jorginha, tu não vais lá na bala, mas eu vou para a surgência de trabalhar e o diretor do hospital certamente não te vai deixar entrar. Oh, 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 oh. Mas eu não te atrapalho de nada. Olha, eu vou ficar aqui sentada a ver-te e falar com os doentes e é respeitado. Oh, rapariga, mas o diretor não vai deixar. Oh, 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 mas agençote, quero ver trabalhar, doutor? Boa tarde. Suponho que seja o senhor doutor, Frederico Gaspar. Muito boa tarde, sou eu mesmo. Sim, senhor. Doutor, eu sou o diretor desta unidade hospitalar. Oh, também. E quero que o senhor se dirija às urgências para começar imediatamente a trabalhar. Sim, senhor, sim, senhor. E deixar a conversa com essa senhora para mais daqui um bocadinho. Eu estava-te a dizer, Jorginha. É porque eu tenho as urgências. Nós temos as urgências cheias de doentes. E pior que isso, não tenho as enfermeiras assistentes. Estão de greve? Sim, senhor. Bom dia. E o senhor hoje vai ter que trabalhar sozinho. Olha, senhor, eu sou aqui a irmã do senhor doutor Federico Gaspar. Se o hospital não tem assistentes, eu posso ajudar. Porque eu tenho dois braços, tal e quatro coelas. Tudo aqui, esta é esta agora. Oh, Jorginha. Mas, oh, senhora Jorginha, o seu nome. É, sim, senhor. A senhora percebe de medicina? Percebe, sim, senhor. Quando as minhas galinhas estão doentes, eu as trago tanto. Oh, senhor, o que é que é o nome? Mas agora, galinhas, entre os humanos e as galinhas que a senhora costuma tratar, não existe nenhuma comparação. Ah, mas é... Mas olha, como é um caso só para se enrascar, a senhora vista uma bata e ajuda o seu irmão. Com licença. Olha, vês como o senhor foi bem adequado? E tu te vejas, Ará, grande. Quer dizer-te que eu ainda te vi ajudar. Agora aqui eu estou desgraçado. Desgraçado. Quem está na vez, pode entrar. Desgraçado. Posso entrar, senhor doutor? Ah, isto é uma constiptaçãozinha de frieza. Olha, meu amigo. Tu vais tomar aqui um copo lá, um amigo de moça, um droga e cá, e se passa-te logo, de certeza. Oh, Federico, eu não estou a perceber, tu passas a receita, mesmo antes do momento de falar que sim. Olha, barriga, isto não é nada a perceber. Basta olhar para a cara dele, está a saber. Isto é uma gripezinha que anda aqui. Oh, senhor doutor, mas o meu mal é das vistas. Oh, meu amor de Deus, deixe-me cá ver. Oh, pá, de facto, você tem a válvula de escape toda, toda arrachada. Isto também é de estais artistas que anda aqui só para chatear. Mas sinto que a minha visão está a desaparecer. Olha, pois o senhor devia lavar os olhos com o chato de folhas de acássia. Oh, senhor, olha, diga-me cá uma coisa. O senhor consegue ver o carro mal-stacionado à porta de uma farmácia? Sim, lá isso eu vejo bem. Ainda hoje de manhã me lutei um que tinha ido comprar medicamentos à farmácia Andrade. Ah, pois. E se for um gajo a vender droga no meio de uma rua, será que a sua visão atua com a mesma facilidade? Para usar das passas-me na frente do nuvão que ainda consigo apanhar o corsoário. Pois, é. O que está fazendo mal à sua visão é que você vesse ver as coisas todas ao contrário. Mas essa doença aqui não pode ser tratada. Aqui no hospital até pode piorar. Olhe, você vai ter que ir à minha clínica privada antes que isto comece a gravar. É que tu queres. Olha cá, meu amigo. Sentir nas suas vistas alguma dor e esfrega os dois olhos com um sumo de tomate. Obrigado, senhor. Oh, Maria, o meu irmão é um disparate. Next. Ah, senhor, doutor. Eu estou aqui tanto cheio de luz. Estas minhas pernas são de inquietação. Estas são dos amortecedores. Ou há algum empenho na barra direção. Oh, Frederico, o que é esta coisa dos amortecedores? Isto é alguma coisa nova? Oh, rapariga. Amortecedores é esta parte aqui. Estás a ver? Serve para a mulejar quando a pessoa bate numa copa. Bom, já há dias que eu vim quieto para começar a andar e eu, às vezes, acabo numa pequena como a tua ouvia. Oh, isto é um tour de arranque, já não quero mirar. Eu tenho uma certeza que isto é em falta de bateria. Ora, minha senhora, mas esta doença aqui no hospital não pode ser tratada. A senhora vai ter que ir à minha clínica, quinta-feira, por volta do meio-dia. Está bem? Sempre na quinta-feira, senhor doutor. Eu entro e lá tenho cá. Olha cá, minha senhora. Até lá, esfrega as suas pernas com um monte de suma de tomate. Sim, senhor. Oh, Frederico, se este é o irmão, é o disparate. Next. Senhor doutor, senhor doutor. Olha, muito, mas muito, boa tarde. Há as tomate e 19 hóstias por dia. E muito cuidado que as coentas dão na sacostia. Esta doença requer muito, muito resguardo. Oh, senhor doutor, mas eu ainda nem lhe disse a doença que tinha. E o senhor já me está passando a receita. Oh, meu amigo, vais-te olhar para as suas cores, que a pessoa adivinha. Isto é uma gastrite na perna direita. Uma gastrite? Claro, homem. Oh, senhor doutor, mas é da minha garganta que eu estou muito mal. Oh, diabo, deixe-me cá ver, oh, seu padre. Há uma boquinha, uma boquinha, não há boquada. Oh, diabo, realmente o senhor tem essa garganta toda, toda maspada. Mas, quase. Exatamente, mas olha cá, seu padre, eu aqui não lhe posso fazer nada. O senhor faz que estives esta feira à minha clínica privada. Dá aqui o cartão, quatro horas. E então o senhor diz-me que eu irei ficar melhor. Muito, muito melhor. Ora então, muito boa tarde. Boa tarde. Adeus em grande. É, sim, a sua carteira também. Next. Boa tarde, senhor doutor. Boa tarde. Ando a queixar o luto da minha cabeça. É, os prestatórios de Bona Sorda vão resolver essa questão. Mas não, calma, o senhor, antes que o pior aconteça, diga-me uma coisa. Qual é a sua aprovisão? Oh, senhor doutor, eu sou deputado da Assembleia Regional. Oh, deputado. Por isso é que tem a cabeça toda desmanchada. Mas não é caso, deputado. Eu aqui no hospital não lhe posso fazer nada. O senhor vai ter que ir à minha clínica, sabe-me de uma desgata. Faz-me favor. São umas dores que até me corta a cabeça às tiras. Assim, uma coisa muito dolorida. Ah, eu sei o que, isto é a meia das mentiras que está a ficar muito entupido. Diga, diga. Diga, diga. Ah, Federico, que esta coisa da clínica brigada, que mandas todos para lá do primeiro ao brasileiro? Ah, rapareira, clínica brigada é onde se vão tratar aquelas pessoas que têm muito, muito dinheiro. E onde é que se trata a folhado, o pobre que é doente? Isto, este vai aqui para o hospital e vai morrendo muito, muito lentamente. Dona Maria Leonores. A senhora estava a chamar? Estava, sim, senhora. O que foi? Olha aqui, o que tem este, por favor? Está cá, minha filha. Agora voltará. Ora então, como é que está a minha flor? Ih, tu cada vez pior. Esta minha coluna está para mim quieta. Ora, sentes aqui, meu amor, espera aí. Cuidado para o quê? Sente-se ali, meu amor, que é para lhe o poder examinar. A senhora vai-te esperar quando é mandar, está bem? Ai, meu Deus. Ai, senhora. Quando é mandar, senhora? Respira. Inspira. Força, força. Desaspira. Respira. Aguenta, aguenta, aguenta. Volta para fora. Ai, está. Vamos a ver como é que está. Seguiu, julgo que é deste lado. É aqui que lhe está a doer. Ah, senhor, é mesmo nessas próximas vezes. Estava-se mesmo a ver. Isto é uma pequena deficiência na caixa de velocidade. É o duro que põe o espalda-se aqui por este lado. Já às vezes o tanqueiro vai luflar. Ah, isto é o volamento da segunda que já está a gritar. Isto também não é onde esperar. Mas, olha, minha senhora, a senhora agora vou-lhe desceitar uma coisa que me vai fazer baixo. Com o alvenor, a senhora vai começar a tomar duas colheres de valdelina todos os dias de manhã. E ao deitar, bebe uma chá, vila de chá de cidreira bem quente. E uma chá, vila de chá de cidreira com duas ou três colheres de graça bem quente. Vamos saber? Que lá para quinta ou sexta-feira vai estar a andar melhor, certamente. Pronto, estou entrando a quinta-feira. Será valhateiro? Pronto. Olha, cuidado dos voracos e dos colamentos. Até logo. Senhora, gente, pode entrar aqui. É mesmo aqui para este lado. Obrigado, senhora. Anda lá, com o dinheiro das multas que tu estejas arrecadado, ah, disse que anda aqui. Oh, seu guarda então. Os seus olhos como estão? Já está a ver melhor um bocadinho? Acho que isto é pior hoje. Já multou hoje alguém? Por acaso multei ali um enfrentão de Zaria Gaspar. Ah, pois. Enquanto para as lutas do senhor passar, mais sempre vais ficar. O escrever muito não lhe faz nada bom. Mas eu agora vou-lhe aceitar uma coisa que vai resolver. Se guarda, o senhor agora vai começar a lavar todos os dias os dois olhos com água à fraveira. Com água à fraveira? Exatamente, como te estou a dizer. Se não, corre o risco de casar olho. Olha lá. E a água tem que estar a fermer bem-lhe aos pulos. É para remover os pedregulhos que tem aí na menina do olho. E volta cá. Só depois do dia 23. Oxalá que isso me faça barro. Havia esquecer de vez para nunca mais voltares ninguém. Seu padre, pode entrar. Faça o favor. Senhor doutor, senhor doutor. A minha garganta tem vindo a piorar e daqui a dias estou que nem consigo falar. Isto está-me metendo uma certa agonia. Seu padre, o senhor vá-se sentar aí que eu tenho que examinhar. Seu padre, o senhor vá-se sentar aí que eu tenho que examinhar. Seu padre, o amor de Deus, faz favor. O senhor abra a boquinha. A boquinha não abra. Faz favor. Ai, mas é pior que o senhor padre o que está para aqui. Isto, oh, senhor padre, isto é pecado. Seu desculpe, mas isto é pecado. E vou já por alguma coisa para ver melhor. Oh, senhor doutor, mas isto do seu lado vindo a mim. Não, senhor padre, isto é muita preguiça. Até de mastigar, o senhor tem preguiça. Meu Deus, senhor padre. Deixe-me cá ver. Ah, meu padre, faz favor. Mas, recorde aí o que vai para aqui. Alá, para as caracas, caranguejos, para cerveja. Ah, senhor padre. O senhor comeu caracões? O senhor está-me a querer dizer que tem um caracão. Não, senhor padre, tem dois. Abre-me essa boca outra vez, faz favor. Misericórdia, caranguejona, santola. Ah, senhor doutor. Ah, senhor doutor. O que foi, amém? O que foi, amém? Ah, senhor doutor. Não foi isto que o senhor vim? Ah, o que foi, amém? Não foi santolas nem caranguejolas. Não me digas, o que foi? O senhor sabe o que é que eu engolou em? Claro que eu não sei. Foi a caixa das gemelas. Ah, senhor padre. Ah, senhor padre. Vá-te-se a sentar ali e faz favor. Isto é um desesperado, senhor padre. Outra vez, senhor doutor. Claro, homem. E essa paga bem alerta, homem. Beber isso lá. É alerta para trás. Sim, senhor. Ah, pois cá estão, cá estão elas, meu Deus. Ah, senhor padre. É de cinco. É de dez. É de vinte. É de cinquenta. Aguenta, senhor padre. Aguenta. Aguenta. Exertando, senhor padre. Oh, homem. Ah, desgraçado. Por isso é que o senhor padre tinha as cordas vocais todas enreciadas, homem. E muito, muito inflamadas. Olha cá, senhor padre. Quantas missas o senhor celebra por dia? Senhor doutor, se fosse para celebrar todas as missas que me vão encomendar, o senhor acredite que eu até morria. Então, para não andar assim aos empurrões, celebro uma missa e aplico-a por sete ou oito intenções e acabo por dizer só uma por dia. O senhor padre quer dizer que diz um a missa e leva dinheiro de seis ou sete então? Pois é que me diz o senhor padre João Pires o que interessa é intenção. Por isso é que o senhor tem as cordas vocais todas enreciadas. O senhor não me diga. Digo, digo. E são as almas que estão chateadas e estão na apertão pescoço desta maneira. O senhor padre, o senhor agora vai ficar melhor. O senhor padre agora vai tomar todos os dias três colheres de sal? Três colheres de sal? Exatamente. Não me diga. E também na meia hora me estás no mural e volta cá só lá para depois de sexta-feira. E será que eu vou ficar melhor? Muito melhor, muito melhor. Mas o senhor doutor acaba por ter razão. Porque ultimamente eu tenho andado muito a confessar. É, é, boa amiga. Aproveita e tu vais cá sem falar. Sim, tá. Pode entrar. Faça favor. Senhor doutor, esta minha cabeça está de maneiras que parece que rebenta de repente. O homem sente-se ali naquela cadeira. Eu tenho de examinar mais determinadamente. Estou a ficar sem ideias, senhor. Como político estou a perder as minhas capacidades. Vá lá aí, a massa de cabeça para baixo. Deixa-me cá ver. Cá estão, cá estão, Jorginho, as duas veias. Estás a ver? A veia das mentiras e a veia das verdades. Olha, 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 olha a veia das mentiras. Está quase, quase... Está saturada. Está quase, quase a esgotar. E a veia das verdades está-se a secar. Pois, sabes porquê? Porque nunca é usada. O senhor vai ter que ficar três anos e tal sem se sentar na Assembleia Regional. Ah, pois te vê que sei. Não tem nada a que ser, nem a de ser, não. E vai ter que esfregar a flagareça viz a minuto com muito sumo de tomate. Ah, pois te vê que sei, há de ser. Pois, claro. E este meu irmão é um disparate. Oh, 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 o filho. Será PS, PSD ou CD? Oh, a briga para cabeça não se vê só se queres ver por cu. Em Medicare, em direção do Cliente não se vê o Lister da Pintura em Grosso em Você. iat do Cliente igual arópole ou o Morro de Curia. Oh, oh, Federico. Vamos tanto à casa da da Dra. Sim... Sou a fazer um ano em M people. É aquela juíza que eu te falei. Oh, homen, vá lá à casa do Dr. o juíza a trabalhar que eu caminho por aqui eu vou arranjá-la. Olha lá, pode cansada mas que eu feia tudo. Está bem. Qual é que um professor? Aquilo garoto? Ah, senhor pinte. E estou aqui sem poder arrastar. E tenho dores por todo ao lado. E tem para mim é que estou a piorar que aquele que sempre tem receitado. Ó calma, minha senhora, tudo o que lhe tem receitado é do mais moderno e mais indicado para as doenças por si expostas. A minha vizinha, Telvina, diz que nunca viu ninguém receitado pela Telvina para quem tem dores nas costas. Olha, senhora, agora não precisa ficar enlevada. Olha, Bologna e Honora, a senhora vai começar a esfregar as suas costas com café de cevada que esta dor me assenta aqui. É, senhor, mas qual que é a faze-se voar? O seu amém nem receita maneira. Pois porquê, senhora? O que vou fazer é queixa de si. Olá, velha, a viagem era de cair. Senhor Doutor, senhor Doutor, a minha garganta vai de mola pior. E daqui a dias os meus paroquianos não me percebem a falar. Mas o seu padre vai ficar melhor que uma coisa nova que ele voa recetar. Mas o senhor está-me a querer a Canadá. Nossa, eu estou a começar a rezar. Olha cá, senhor Doutor, para mim já receitou o que tinha a receitar. Eu apenas lhe venho aqui informar que já fui fazer queixa de si. Seu padre? Porque eu ando aqui meio cismado, que o senhor é mais um doutor fabricado. Como há toneladas por aí. Seu padre, o senhor não está a agir corretamente. É porque eu sei que sou um mecânico... Um mecânico? Desculpe-me, sou inervo médico, supercompetente em tudo que seja a clínica geral. Olha, senhor Doutor, pegue-nas as desculpas singelas e guarde-as, porque vai precisar delas quando for responder em tribunal. Tenho dito. E jeito para assim por onde nunca se viu. Eu ainda esperava agora este imprevisto, mas será que alguém descobriu que eu nem percebo nem nada, 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 nada disto? Mas isto também é exarmeu, porque eu conheço tanto medo que naquele hospital, que a ilha percebe muito medo que eu e nunca ninguém me levou a tribunal. Ó, ó Pedro, quem é que tu acha tão estraçado? Amado, mas Doutor... Por causa de ter saído este pecoá? Não... Mas sabes que eu tive que ir à casa dos juízes a este pedaço? Ó menina, não é nada disto. Então? Foram os doentes que tiverem todos chateados. Dizem-me que sei ter educamentos enganados. Mentira! Eu sei bem o que faço. Olha cá, tu ás vezes até que aceites as minhas coisas assim, muito estranhas. Olha, mas és o melhor motão que eu já vi. Tu também agora, na banhas, complicado a minha vida toda, toda para aqui. Está-se bem, está-se muito bem. Doutor, eu já lavei os olhos com o Olaf a ver como o senhor mandou que até as bracinhas me forem em mel. Ó homem, só se a água tinha pouca fervura, mas também agora não faz mal, homem. Tu compras uma panela de verdura e esfregas os dois olhos de quarto em quarto. Bora, homem. Chega! Comigo já brincou o que tinha a brincar. Eu apenas venho aqui fazer um favor. O que é, homem? Em vez de entregar aqui esta carta que a doutora juíza mandou. Bom, eu acho que estou metido num lindinho gueto. E tudo só por causa de ter a fazer uns pesquetes. Afinal, o meu irmão não é um disparate. Ele faz, mas é monte, e monte de disparate. Ai, meu Deus, cheio. Doutora juíza Teresa da Silva Amaral, venho informar a vossa senhoria que terá de comparecer neste tribunal, segunda-feira, ai Jesus, ao meio do dia. Teresa Amaral é a minha patroa e vou ter que salvar o meu irmão. Doutor, sinto esta cabeça numa revolução infinta. O que o senhor me receitou só fez mal. Olha cá, só se isso são efeitos ainda da última campanha natural. Não, senhor. Esfreguei a cabeça com o sumo de tomate como o senhor mandou, mas continuo com as mesmas agonias. Olha cá, só se os tomates que são a região eram tomates apanhados há muitos dias. Já estou a um mês sem ir à bancada parlamentar e nesta altura crucial sei que faço lá muita falta. Oh, homem, não precisa preocupá-las também. Olha, meu amigo, ainda ficar lá com antes queira para mentir no teu lugar amanhã. Esta roupa da doutora Teresa, ela fica-me com uma beleza. Olha, e oxalá que ninguém reconheça a minha paixão, senão eu acabo presa no lugar do meu irmão. Doutor Federico Gaspar. Doutor Federico Gaspar? Leal. Por acaso, sabe porquê que o chameiam aqui ao tribunal? Sinceramente, eu não sei de nada e nem imagino porque o chamou. Olha, eu chameio porque os doentes que foram à sua clínica privada estão-se a queixar com a receita que o senhor lhes mandou. Eu vou ter de desmentir, senhora. Eu ainda há pouco cruzei-me com os doentes lá fora. Eles andavam alegres, cheios de saúde e sorridentes. Mandam entrar os queixosos! Ah! Veja, veja lá os seus medicamentos milho-agraus o que fizeram a este agente. Só receberam a algum acidente. Eles já estavam dessa maneira. Amanhã nem bem linda! Senhor agente, senhor agente, fala-lhes da sua cegueira. Oh, minha senhora, eu via pouco, mas ainda estava a ver. Desde que esse competente mandou-me uma luz ao chumau à ferver, e nunca mais vi nada à minha frente. Na faculdade onde não andei a estudar, era isso que mandavam receitar aos polícias que voltavam muita gente. Oh, mas tu se queres que me levaria aos modos, o que vai ser de mim a partir desta hora? Oh homem, passas a lavar os olhos como a confiar agora. E estou aqui sem poder andar na água, por causa da vovelina que eu andei a tremor. Oh senhora, puxa senhora, porque a caixa de velocidade encravada, o que é que eu havia de desenhar? Oh homem, mas o que é que vai ser de mim, com todos estes tremões? Nunca andes a mais de cem à hora, senão me vais gripear com estes rolamentos. Oh! Senhor Padre, o que é que lhe aconteceu? Oh, meu Deus! 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 Digo inglês! Oh, meu Deus! Este doutor é mesmo irracional! Por isso a voz dele, Alex! Oh, diabos! Será que tem alguém a burar aqui por cima? Mas, afinal, quando foi que a voz me faltou? Eu até venia a matar, matar, até matar, até matar, matar! Desfaz, homem, desfaz! Corta-me em tribunal! Oh, meu, 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 meu! Ai, desde que eles começam a engolir as tais colheres de sal, este garoto lhe receitou... Só se o sal que se ultimou era sal que já estava estragado, isto a mim já dá-me espanta! Oh, seu pai, lógico que temos carne numa salgadeira, e o sal conserva uma vida inteira, também tinha que conservar a sua garganta! Ah, me diga-me! Não é isso! Para a ordem e o tribunal! Voltamos, estou para a garganta! Senhor deputado, tenho a palavra! Espero que a justiça não se compadeça daquilo que a gestão fazia. Ora, minha senhora, ele mandou-me esfregar a cabeça com o sumo de tomate três meses ao dia! E o senhor não melhorou mesmo nada, nada, nada? Nada, nada, deixei de ser deputado porque é que a cabeça despacheava! Senhora doutora, na faculdade onde eu adei ajudar, não há nada disso, senhora doutora, quando se trata de curar a cabeça de um político, é um caso complicado e muito, muito crítico. A senhora nem faz uma ideia! Olha, eles têm a veia das mentiras tão saturada, que nem com cem quilos de batada se consegue para a tal veia! Então, eu lixo! Ah, menino! 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 Mas baixem isto agora, não é? Mas para que é isto, doutora? Anta, faça-lhe para fora, não é? Óbvia, eu estou a seguir. Doutora? Sim, sim. A senhora é uma pessoa de banho. Eu saio impressionado deste tribunal. Eu sei que sou uma pessoa de banho. É sim. Mas não me faça outro igual. Porquê, senhora? Porquê? Porque eu não sou a tua mãe. Oh, Jorginha, mas o que é que tu fazes aqui, rapariga? Eu vou levar a roupa à doutora Juíza antes que ela me mate. É verdade, eu tenho que dizer, esta é minha irmã. E isto é que é um disparate. Isto foi tudo uma brincadeira, mas acho que até nem brincamos demais. Porque casos desta maneira, há centenas no Centro de Saúde, Clínicas e Hospitais. Inteligente e Ordeiro, Federico foi esperto e ganhou muito dinheiro até que foi descoberto. Foi só uma brincadeira, que trouxemos para aqui, mas caso desta maneira, há disparates por aí. Aplausos. 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 O sangue deste povo Carnaval és a amizade És partilha verdadeira És a força e a vontade Descentes desta terceira Feliz o povo se sente Aquecendo seus serões Com um copo de água ardente Nos bares desses salões Carnaval fazes vibrar Este povo que te aclama Ninguém consegue apagar Dentro de nós esta chama Nossa terra está em festa Cantarei enquanto posso Não há ilha como esta Nem carnaval como o nosso A vida só é bonita E só será bem vivida Para aquele que acredita Numa família unida Com um beijo a quem é mãe E a quem é pai o louvor Abraça o filho que tem Pelos seus pais muito amor A quem tenha emigrado A quem tenha emigrado Para terras diferentes E os tenha emigrado E os tenha emigrado Já cansados e doentes A quem é desligrado A quem e os tenha emigrado A quem os tenha emigrado E os terras E os terras Há quem os tenha emigrado A quem os tenha emigrado Na história a gente reflete Aprendeu-nos enganos Mas ainda hoje derrete Os erros de há dois mil anos Quantos fariseus são Com falsa moralidade Tempo em seu coração A ganância e a maldade Quantas são as madalinas Que ao longo de tantos anos Vão sofrendo duras penas Pelas pedras dos seus tiranos Como Pedro o negou Quantos negam sua fé A gente já duvidou Como duvidou Tomé Todos temos muito disto Temos muito em comum Só não somos como Cristo Porque Cristo há só um Há uma fonte onde eu vesti Nessa terra onde eu venho E nessa fonte eu bebi O que hoje sou e tenho Lá os meus avós viverão Com nossos atrapassados E foi lá que eles morrerão E é lá que estão sepultados Meus pais por lá já passarão Por essa fonte querida E ainda hoje me amparam Nas curvas que tem a vida A eles devo que sou E vou seguindo os seus trilhos E no caminho onde eu vou Irão também os meus filhos Fonte do bastardo eu espero Partirá-te as alegrias Junto à tua serra eu quero Viver o resto dos dias Fonte do bastardo eu quero Fonte do bastardo eu espero Partirá-te as alegrias Junto à tua serra eu quero Viver o resto dos dias Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL